Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser do que? Do que? Do que? Claro, de faxina, né? Só que não sou eu que vou fazer faxina hoje, quem vai faxinar a casa é a Lívia, gente. Porque ela disse assim, mãe, deixa que a faxina é mais pesada e eu faço. Aí ela começou hoje e disse que vai terminar amanhã, gente. Eu posso com uma coisa dessa? Mas sabe o que eu vejo nisso, gente? Eu vejo que hoje eu tô colhendo os frutos de tudo aquilo que eu plantei durante anos. De amor, de dedicação, sem reclamar, porque eu tô vendo o cuidado dele e do amor por mim nessa fase. Então assim, eu tô gostando de tudo isso e vou permitir eles fazerem tudo isso pra mim. Nesse momento e eu tô muito feliz. Tô muito feliz, sabe? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse bebezinho, ele veio ainda pra unir mais ainda a minha família, que já era muito unida. Então agora nós estamos muito mais unidos. Então Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu vou começar mais um vlog. Eu espero muito que você goste. E fica aí pra acompanhar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. a todos. Tchau!